CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria da moda, uma relação cheia de contradições. Na moda, os negócios são pautados pela produtividade e pela oferta rápida de produtos. É a segunda indústria mais poluidora do mundo, fica atrás apenas da indústria petroquímica. Já na agenda ESG, o negócio é pensar na durabilidade do produto, em como foi produzido, com trabalho justo e economicamente viável. Será que dá para conciliar tudo isso? Eu converso com Thaís Ibeduski, gerente de sustentabilidade do Grupo Malve. Oi Thaís, tudo bem? Que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Oi Rosana, muito obrigada pelo convite. Eu que me sinto super honrada e feliz de estar aqui, super acompanho o teu programa e a programação da CBN em geral, porque é sempre de super qualidade, assim, então me sentindo realmente honrada. Thaís, e uma empresa que vive da moda como a sua, tem a enorme responsabilidade de investir em inovação para tentar reduzir os impactos dos processos produtivos e também tem a responsabilidade de estimular hábitos de consumo sustentáveis se quiser se alinhar à agenda ESG. Como que a Malve lida com essa obrigação? Bom, o Grupo Malve já tem uma história aí de agenda ESG, né? A agenda hoje tem um novo nome, mas no grupo, desde a fundação há mais de 50 anos, nós temos iniciativas aí de redução de impacto, né? Então, naturalmente, a empresa já trouxe esse olhar de inovação ao longo dos seus 50 anos. A gente sempre traz como exemplo, e é um olhar muito mais para a comunidade, por exemplo, o Parque Malve, que é de 78. Então, 10 anos depois da fundação da companhia, a empresa já estava instalando um parque com o intuito de preservar a biodiversidade, de preservar florestas, enfim. E no processo produtivo também, a Malve traz um histórico aí de pioneirismo, né? De investimentos, por exemplo, em tratamento de efluentes. Em Santa Catarina, foi a primeira empresa da América Latina a trazer uma tecnologia de tratamento de efluentes que fosse realmente eficiente para o setor têxtil, que tem uma carga poluente muito grande. Aterro sanitário, industrial, foi uma das primeiras empresas também a ter um aterro industrial monitorado e super controlado, né? E ao longo desses 50 anos, a gente foi aprimorando, então, esses investimentos, a reuso de água, a redução de resíduos em 70, 80% aí de volume. Então, esse é um histórico que já vem junto com a companhia. A Agenda ESG entrou, a gente adaptou, né? E foi adaptando esses novos requisitos, né? Então, a ecologia para a sustentabilidade, a sustentabilidade agora para a Agenda ESG. Mas aí eu te pergunto, já que vocês sempre investiram em processos industriais mais verdes, o que é que motivava, desde sempre, o Grupo Malve a colocar a sustentabilidade no coração dos negócios? Bom, isso já veio dos fundadores do grupo, né? Então, o Grupo Malve sempre teve esse olhar do recurso natural como uma necessidade longeva, né? Então, eu preciso do recurso natural para operar. Se eu tiver uma degradação, se eu poluir o rio ou se o rio secar porque eu estou consumindo muita água, por exemplo, que é um dos grandes impactos do setor, né? Eu estou acabando com o meu negócio ali na frente. Então, o investimento no negócio, o investimento no meio ambiente já era percebido como uma necessidade da durabilidade do negócio, né? E daí vocês apenas implementaram, continuaram implementando todos os processos e apenas atualizando de acordo com as novas demandas globais. Isso, na verdade, o que foi feito foi isso. O Grupo Malve já tem o seu segundo plano de sustentabilidade lançado, né? Agora é o plano ISD, com outro olhar, com uma adaptação, né? O nosso primeiro plano foi lançado em 2015, então nós tivemos uma jornada de cinco anos aí com 15 metas relacionadas a toda a cadeia de valor. Então, a história acompanha um pouco isso. No começo, a empresa olhava para dentro das suas operações. Então, vamos reduzir emissões, vamos reduzir carga poluente de efluentes, vamos tratar melhor a água. Depois, a gente começou a expandir isso para a cadeia de fornecimento. Então, em 2015, quando fizemos o primeiro plano de sustentabilidade, olhamos para a cadeia e definimos meta ao longo de toda a cadeia. Foi aí que o Grupo Malve começou e aí mostra de novo o nosso pioneirismo, né? A trazer metas de logística reversa para produtos e metas de durabilidade. Então, nós tínhamos meta de fazer com que o nosso produto tivesse uma vida mais longa ou combatesse o fast fashion, né? Pois é, esse é um dos grandes problemas, né, Thais? O fast fashion. Você acha que essa tendência está com os dias contados no mundo? Porque é difícil conciliar uma moda que prima pela produtividade. Tudo tem que ser de forma acelerada. As empresas lançando coleções a cada três meses. Não há planeta que suporte esse ritmo. É, é um desafio grande. Eu acredito que o fast fashion já perdeu um pouco do seu brilho, né? Acho que três ou quatro anos atrás. Logo que nós lançamos o nosso plano, nós tivemos o grande desafio de lutar contra o fast fashion. Porque o grupo Malve, qualidade conectado com durabilidade, sempre foi uma característica dos produtos da empresa e que os nossos clientes reconheciam isso, né? Em pesquisas de mercado, os nossos clientes diziam a qualidade é um parâmetro realmente reconhecido nos produtos da Malve. E aí, quando veio o fast fashion, a gente teve que permanecer nesse posicionamento. A gente entendeu que a gente não podia perder esse parâmetro de qualidade, que esse era um valor da companhia, né? Então, o tempo passou, o fast fashion acho que vem caindo, porque os grupos que vêm falando de moda sustentável e a forma como isso vem ganhando espaço internacionalmente, e no Brasil também já há bastante, né? Tem demonstrado que a gente vai seguir por uma tendência de slow fashion e a gente vê ganhando força. Há cinco anos atrás, você olhava algumas iniciativas de aluguel de roupa ou de brechó, isso tudo era muito nichado para grupos alternativos. Hoje, isso já está mais conectado com influencers, com a moda, então a gente consegue ver uma adesão maior de pessoas que são formadoras de opinião e que podem, que têm o poder até de nos ajudar a transformar esse posicionamento, né? Isso é um fenômeno mundial, né, Thais? A gente vê em vários países, inclusive aqui no Brasil, sobretudo essa nova geração, os chamados milênios, ou então a geração Z, que está muito mais comprometida com o propósito e com o legado, e que já enxerga um produto da moda de uma maneira diferente da minha geração, por exemplo. Sim, a gente consegue perceber, claro que hoje a gente tem grupos que são característicos, né, a gente ainda tem os grupos consumistas, né, mas a gente vê um grupo muito maior ativista. Antes a gente tinha como ativistas as minorias, hoje quando a gente fala em COP26, por exemplo, os jovens na COP26 tiveram uma representatividade muito grande, as próprias pessoas, as pessoas hoje que falam de aquecimento global e tudo mais, acho que os jovens têm percebido a conexão do consumo desenfreado, não só no setor da moda, mas em outros setores também, e como uma necessidade de atuação aí dos governos, das empresas, enfim, de quem tem poder para fazer esse mecanismo girar. E a gente vê a cobrança aí nesse processo, né? Se você pudesse definir o perfil desse novo consumidor que está atento às questões da agenda ESG, como você o faria? Nossa, eu acho que é um perfil, um jovem entre 18, 25, 30 anos, que tem um olhar crítico sobre o que está acontecendo com o planeta e com o seu entorno, não só o planeta, mas nas relações sociais também, né, que se posiciona nesse sentido e cobra uma mudança aí da sociedade, né? Então, e que é um agente transformador, assim, eu acho que esse é o perfil desse jovem, ele é conectado, ele compartilha a sua opinião, né? E ele agrega cada vez mais pessoas aí, e de uma forma muito mais rápida, por conta da tecnologia, né, outros jovens nesse processo. E ele está preocupado, ele está preocupado com o seu futuro, né, porque cada vez mais a gente consegue perceber, e a mídia mostra muito isso, os desastres que vêm acontecendo, as questões ambientais aí que nós precisamos lidar, desde uma escassez de água no Brasil, né, que aconteceu em 2015, esse ano aconteceu de novo, desde as queimadas na Amazônia, as queimadas no Pantanal, então, ele percebe essa degradação do planeta, e eu acho que tem esse motivador aí. Muito bem. Eu vi que vocês têm um índice de consumo de água bem menor do que o dos concorrentes. Agora, o que chamou muito a atenção, quando eu dei uma olhada na plataforma de sustentabilidade de vocês, foi a produção de um jeans feito a seco. O jeans é uma peça linda, eu adoro, mas ela tem um impacto socioambiental terrível, hein, Thaís? E conta para a gente como é a produção desse jeans a seco. A gente chama de o jeans com um copo d'água, é super interessante, assim, até convido, se um dia tu quiseres conhecer lá a nossa fábrica, é um processo muito legal, porque o que acontece, é um sistema totalmente fechado, né, Então, além de a gente utilizar o laser para fazer os trabalhados da calça, para deixar ela mais moderna e tudo mais, a gente tem todo um sistema fechado de uso de água. Então, eu tenho uma caixa d'água com mil litros de água, e eu faço o amaciamento desse jeans com essa água, e ela volta para essa caixa, e ela fica eternamente sendo tratada e voltando para o processo. Então, eu consigo produzir uma quantidade enorme de jeans, né, sem o uso de produtos químicos agressivos, que é muito característico aí e impacta muito a saúde do trabalhador, sem o uso de excessivo de água. Então, esse é o grande diferencial aí desse processo. É um sistema todo fechado, a gente chama de Malve Lab Jeans. É interessantíssimo, até porque existe no Brasil uma cidade no Nordeste que vive da produção do jeans, e o rio que atravessa essa cidade é vermelho, exatamente por conta dos corantes que são adicionados ao jeans e acabam indo parar diretamente na rede pluvial. Então, o que é muito importante é que a gente pense também no impacto ambiental, né, Thais, quando a gente vai consumir. Você falou do amaciante. Eu li também que vocês estão pesquisando propriedades amaciantes do cupuaçu para substituir produtos químicos. Como é que você encara essa questão da bioeconomia na região amazônica? Bom, nós temos uma abertura muito grande já há muito tempo para diversos itens e materiais e produtos que possam ser usados na nossa indústria, né, e aí o Grupo Malve tem uma vantagem que nós temos uma indústria, e a gente sempre dá preferência para biomateriais, ou seja, nós lançamos há pouco tempo atrás também um jeans, né, na verdade é uma sarja com corantes de amora e de folhas, então a gente usou corantes naturais, e no caso da bioeconomia eu acho que é fundamental a gente estar aberto para aplicar esses recursos, porque só com o investimento real e com a gestão sustentável dos recursos da Amazônia a gente vai conseguir gerar valor para aquela região e inibir a exploração que existe hoje, né, que é a exploração de minério, a exploração da agricultura tradicional, convencional, né, mecanizada, enfim. A gente está falando muito aqui do pilar ambiental da Agenda ISG e diz respeito à moda, agora, quando a gente analisa a indústria, a gente vê também que tem uma questão muito grave relacionada às pessoas, né, em muitos lugares você ainda vê trabalho infantil, trabalho escravo, condições indignas mesmo de trabalho, remuneração muito baixa, como que a Malve lida com isso e de que forma ela consegue, por ser uma gigante do setor, influenciar toda a sua cadeia de fornecimento para monitorar qualquer tipo de irregularidade? Bom, já no nosso primeiro plano, lá em 2015, nós já tínhamos alguns programas de certificação e de acompanhamento, mas nós temos aprimorado isso ao longo dos anos, né, então, em 2015, uma das nossas primeiras metas foi que todos os nossos fornecedores críticos, e aí quem são os nossos fornecedores críticos, né, são aquelas pequenas confecções que prestam serviço de costura para a gente, se fossem certificados à BBTex, que é um programa que certifica e faz auditorias aí socioambientais nas confecções. Além disso, o Grupo Malve já tem, é pioneiro até nesses controles, nós controlamos todas as guias de recolhimento de NSS e FGTS desses prestadores de serviço, né, para garantir de que todos os impostos sejam recolhidos e que essas pessoas tenham a garantia de quando forem, se forem desligadas os seus direitos trabalhistas, né. Além desse processo, como nós temos a maioria dos nossos fornecedores, e aí 80, 90% no entorno da nossa região, e até no Paraná, enfim, nós fazemos acompanhamentos constantes, assim, a gente tem uma nossa equipe técnica que visita esses fornecedores e consegue fazer quase que auditorias semanais, né, então, mensalmente, a gente faz um registro aí das condições de trabalho, se eles perceberam que tem algum menor trabalhando, trabalho infantil, efetivamente, né, como às vezes aparece nas mídias, a gente nunca viu nas nossas confecções, nos nossos fornecedores, nunca identificou, nunca auditou. A gente já identificou irregularidades no passado, quando nós começamos com esses programas, e às vezes uma pessoa sem registro, e aí tem muita questão do dia a dia, a pessoa saiu do emprego, está se recebendo seguro-desemprego, perde um emprego para o conhecido, e aí a gente combate esse tipo de prática também, e faz notificação oficial, né, tem uma semana para regularizar o contrato do trabalhador, ou a gente rompe o contrato. Então, nós temos uma série de controles aí para garantir que isso não aconteça na nossa cadeia de fornecimento, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum problema grave com isso, né, e graças a esses controles todos. Esse ano, para o plano 2030, que nós acabamos de lançar agora na COP, nós estamos ampliando aí o nosso trabalho e querendo até 2030 ter uma cadeia ainda mais transparente com blockchain, que o consumidor consiga enxergar onde aquele produto está sendo fabricado, quem é o costureiro ou a costureira que está trabalhando naquele papel, por onde essa peça passou. Então, o nosso sonho maior, agora a gente puxou um pouquinho mais, né, de um pouquinho mais longe e dá cada vez mais transparência para esse processo. E você acha que isso vai fazer diferença na escolha do consumidor? O consumidor brasileiro está preparado para pagar mais por essas variáveis? Eu acredito que esse é um processo de educação, né, conforme o tempo tem passado, eu atuo na área de sustentabilidade desde 2000, né, então já é uma jornada bastante grande e eu tenho percebido a evolução nesse processo. Eu entrei no setor textil em 2013, quando eu entrei na Malve, e realmente eu vi naquela época eu vi muito poucas empresas fazendo o mesmo movimento que a Malve faz, né, mas num prazo de três, quatro anos eu vi que muitas empresas começaram a se movimentar e aplicar práticas sociais e de controle social e ambiental para controlar os impactos, reduzir, mitigar, enfim, ter uma condição de operação mais digna, né, então eu acredito que sim, essa é uma tendência de mercado, é uma tendência hoje motivada pelas financiadoras, né, pelos empréstimos que as empresas precisam pegar, pelo lado financeiro, pelo lado do consumo e ninguém quer o seu nome manchado num escândalo aí de trabalho escravo, de poluição, como a gente já tem vários ao longo do tempo. E o consumidor, com certeza, quanto mais o consumidor vai entendendo sobre isso, quanto mais o conhecimento vai se popularizando e eu acho que esse é um grande papel das marcas e a Malvin tem esse como um papel dela também, de trazer conhecimento para o consumidor ter o poder de decisão. A gente hoje combate muito o greenwashing, a gente vê como tem muitas empresas que vieram fazendo um trabalho sério nesse período, tem muitas que vão lá e estão dizendo, ah, eu estou lançando uma camiseta que é sustentável, mas está produzindo 300 milhões de peças por ano, né, de uma condição que está poluindo ou que está degradando o trabalho. Então, acho que é uma tendência sim e a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer esse conhecimento para o consumidor para ele poder fazer uma escolha mais consciente desse processo. De que maneira o consumidor se protege do greenwashing? Ainda temos um pouco de trabalho para fazer isso que é pesquisar, olhar se a empresa está envolvida. Graças a Deus a gente tem as ferramentas de pesquisa, então a gente consegue fazer uma pesquisa e já ter evidência de que se o nome daquela empresa está associado a algum escândalo, algum problema nessa área. A gente tem algumas ferramentas hoje que medem o desempenho também das empresas, por exemplo, o índice de transparência da moda, né, é uma ferramenta que traz um relatório anual, hoje são 50 empresas avaliadas, a Malve ficou pelo quarto ano consecutivo, como a empresa brasileira com melhor desempenho em termos de transparência, então isso traz uma obrigatoriedade para as empresas de trazerem informação para os seus sites e publicarem isso para que o consumidor tenha acesso à informação para poder decidir, então acho que esse é o papel principal, assim, pesquisar sobre o histórico das empresas e ver se aquilo não é um produto único, né, se os relatórios de sustentabilidade são consistentes, porque lá a gente vai ver os números de verdade, né, nos relatórios auditados, enfim. Agora, Thais, é verdade que um produto de moda sustentável é ainda cerca de 30% mais caro do que um tradicional, como é que está essa questão do custo-benefício, do valor, ele vem caindo à medida que ganha escala a produção sustentável? É um desafio, sim, a gente tem questões que elas tornam um produto mais caro, mas a Malve acredita que a gente quer fazer moda sustentável democrática, né, então o nosso objetivo não é fazer uma moda sustentável nichada, onde eu vou atender só um determinado público, e acho que esse é o nosso grande desafio, é isso, o nosso sonho grande. Nós lançamos o algodão desfibrado, que é um algodão hoje que tem bastante no mercado, mas que é produzido a partir do resíduo dos nossos processos em 2008, e o poliéster reciclado, que é feito de garrafa PET, a gente lançou em 2011. Eu sempre conto essa história porque é interessante, quando os primeiros produtos foram lançados, eles não eram produtos atraentes, né, então tinha um desafio aí de qualidade, de percepção, de consumo, porque a moda tem muito isso, né, de trazer a beleza, de dizer, ah, esse produto é lindo, eu quero ele para mim, ele tem essa coisa afetiva com a pessoa. Nos primeiros a gente usava para pijama, não tinha uma circulação muito boa no mercado. Quando a gente conseguiu fazer as primeiras peças, isso já deu um poder maior de venda para o produto, então acho que tem um começo aí que é desafiador de desenvolvimento, de inovação, de tecnologia, mas a gente consegue em grande escala melhorar os processos e conseguir botar isso no mercado. Claro que precisam ter empresas que investem nisso, que dão o primeiro passo, acho que a Malve é uma empresa com esse perfil para lançar essas inovações e apostar nelas e depois ganhar escala. Acho que ganhando escala a gente consegue. Muitos dos investimentos, eles reduzem custo, por exemplo, quando nós trocamos a nossa matriz energética, nós reduzimos em 75% as nossas emissões de gases de efeito estufa com a troca da matriz energética e reduzimos significativamente o nosso custo operacional. Então, esse é um ponto bem relevante. Tem questões que ainda não são redução de custo, mas em muitos casos você consegue, inclusive, reduzir custo. O que você diria, então, para aquelas empresas que ainda não se desapegaram da ideia de que sustentabilidade não combina com rentabilidade? Nossa, tem que mudar agora, tem que começar a estudar um pouco mais o tema e tem muita literatura, tem muita informação disponível, porque a transparência das empresas está cada vez mais explícita. Se olhar os relatórios de sustentabilidade do Grupo Malph, por exemplo, lá tem tudo aberto o quanto que a gente reduziu de energia, de consumo de água, enfim, então, eu acho que tem que começar agora a investir nesse mercado, até porque é um mercado que vem crescendo, né? Então, a gente vê que é um mercado para apostar. Você está mencionando aí o tempo todo a necessidade e a importância dos relatórios que o Grupo Malph emite. Agora, eu do lado de cá do balcão, como consumidor, como é que eu vou saber se de fato as informações ali contidas são fidedignas, são verdadeiras ou apenas são informações para tentar dar robustez à plataforma? bom, normalmente, os relatórios podem ser auditados, e o consumidor pode perguntar se quiser visitar a Malph e conhecer nossos processos, a gente está sempre de portas abertas, e muito ainda é um desafio de um modo geral você olhar se aquela informação que está no seu tag ela é verdadeira mesmo, né? acredito que em alguns casos dificilmente você vai ter uma informação que não seja verdadeira naquele produto, mas conhecer o todo da empresa aí você vai ter que investigar um pouco mais. Claro, se a empresa é uma empresa de capital aberto você tem os balanços aí da empresa tem acesso a essa informação, se a empresa de capital fechado é um pouco mais difícil, mas a empresa sempre tem canais de comunicação para esclarecer e mostrar o real processo dela, né? Então, eu já fiz esse teste, eu sou consumidora, tá? E eu já consultei empresas e produtos de outras marcas que prometiam, por exemplo, uma camiseta que promete 200 lavagens e ela não vai se deformar, né? Eu entrei em contato com a empresa e disse, olha, queria saber que processo que vocês usam, como é que vocês fazem isso, como é que ela dura 200 lavagens ou 3, 4, 5 anos, né? Porque a gente tem também esses testes internamente e os nossos produtos são bastante duráveis, né? Então, e a gente faz testes para garantir isso. Eu não obtive resposta nesse caso, né? Depois a gente até fez uns testes comparativos aí, mas eu acho que a gente tem esse, a empresa que tem a informação, ela vai ser transparente, ela vai te mostrar os resultados. Thaís, você é uma mulher e está aí como gerente de sustentabilidade do Grupo Malve. Conta para mim como é a questão de equidade de gênero. Bom, o Grupo Malve é uma empresa formada na sua maioria por mulheres, né? Em liderança, nós temos 70%, mais ou menos, no geral, de mulheres, mas nós temos números menores quando a gente fala em níveis, né? Em gerências e diretorias. Hoje a gente tem 17% de diretoria, temos uma mulher na diretoria e 35% em gerências, mas nós temos metas aí para alcançar 50% de mulheres na alta liderança e a empresa vem trazendo uma série de ações aí para aumentar esse cenário. Então, nós temos metas no nosso plano de ESG, nós selecionamos três metas sociais, que é gênero, raça e trabalho digno. Então, são os três temas que nós estabelecemos metas aí de evolução, porque a gente entende que tem um gap nesse processo, né? Mas como vocês vão conseguir que as mulheres façam parte dos cargos de liderança do Grupo Malve? Uma mulher na alta liderança é muito pouco, Thais, não dá. É, nós temos programas de contratação aí, né, para mulheres e programas de desenvolvimento para que a gente se prepare para assumir cargos de liderança. Um outro programa e aí que a gente também colocou como meta para mulheres dentro do grupo é trabalhar a frente de mulheres na nossa cadeia de fornecimento, não só na cadeia de fornecimento, tanto para clientes, né, como o Grupo Malve atende mais de 25 mil clientes, nós temos uma representatividade grande de mulheres nessa frente e na nossa frente de fornecedores, essas pequenas confecções. Então, nós temos, por exemplo, parcerias com o Senai para desenvolver esses programas e empoderar essas mulheres que estão nas duas pontas, né, e dentro do grupo e aí os programas de desenvolvimento de liderança para preparar tanto as mulheres internas como programas de contratação aí para mulheres, para novas vagas que virem a surgir na área, na liderança de gerência e diretoria. O que que motiva o grupo a investir no time mais heterogêneo? Bom, o grupo acredita, na verdade, que a diversidade de gênero e de raça, enfim, de culturas, ele sempre traz um resultado melhor, né, isso já é comprovado, enfim, e, então, esse é o grande alavancador aí dessas mudanças e desse posicionamento da companhia. Quer dizer, então, que é uma questão de resultado, de performance, engajamento de colaboradores, inovação, reputação e a questão da justiça social? Isso. Até porque a Malve nasceu com essa questão da justiça social e com essa, com esse posicionamento de fazer com que a sociedade e o entorno se desenvolva, né, então, a empresa tem investimentos enormes desde a sua fundação na comunidade e no desenvolvimento aí das pessoas e dos funcionários, inclusive, então, historicamente, as pessoas tinham oportunidades de desenvolvimento dentro do grupo Malve, né, isso, isso vem dando um direcionamento. Nós, por exemplo, estamos numa região do sul do Brasil com algumas características muito particulares, mas nós entendemos que precisamos expandir esses processos e trazer mais diversidade, né. Quem é o grupo Malve daqui 10 anos? Vamos fazer um exercício de futurologia dentro desta agenda ESG. Como é que você imagina o grupo? Bom, o grupo Malve vai ser um grupo com pelo menos 50% de mulheres na liderança, né, também acho, 30% dessa liderança aí, desses 100%, né, de pessoas negras ou indígenas, com equidade salarial para todos esses, para todos os diversos, né, e com uma pluralidade aí que é transparente e muito positiva, e com muitos vieses inconscientes trabalhados, desenvolvidos, enfim, acho que esse é o grupo Malve do lado social. Do lado ambiental, é uma empresa que com impacto ambiental muito reduzido, eu acredito que pelo menos com as nossas metas aí de 50% menos emissões atmosféricas da nossa produção no planeta, contribuindo para o business ambition 1.5 graus Celsius que a gente, que somos signatários, né, e com uso mínimo de água para produzir e gerando impacto positivo aí com o Instituto Malve que é o nosso braço com a comunidade, né, então, e com a comunidade e com o meio ambiente onde a gente faz projetos aí de impacto positivo. E com todo mundo com pelo menos uma peça Malve no armário, meus votos para vocês. Tomara, né, como tomara que todo mundo reconhecendo todo esse investimento que o grupo faz aí nas questões socioambientais e toda a transparência que a gente coloca de onde a gente está e onde a gente quer chegar. Muito bem, Thaís, e quero te agradecer imensamente a participação aqui no CBN Sustentabilidade e te espero numa próxima oportunidade. Um beijo para você e para toda a sua equipe. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Ah, muito obrigada e eu espero estar aqui com o resultado disso tudo que nós conversamos com toda essa evolução que a gente falou aqui. Muito bem, eu conversei com Thaís Ibeduski, gerente de sustentabilidade do Grupo Malve. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha produtora Natasha Mazaro, minha outra linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos o Fernando Paes e a Débora Gonçalves e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.